Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de React de Animal Revolte Battle Simulator. Hoje nós vamos reagir a quatro armadilhas maneironas, começando pelos gorilas com seus ganchos que tentam salvar os animais da boca do T-Rex. Começando pelo elefante que tá caindo direto na boca do T-Rex, mas os gorilas tentam salvar. Os gorilas jogam o gancho e se ele não cair, beleza, ele não morre. Ó, quase, voltaram, jogaram de novo. Se ele cair, ele vai direto na boca do T-Rex, bateu no nariz do T-Rex e foi jogado pra fora, mas perdeu porque caiu com tudo. Agora o Venom. O Venom foi direto na boca do T-Rex e foi eliminado. Será que algum vai cair lá na garganta? Olha esse. O engraçado é que os gorilas tentam salvar... Olha o cara, se vieram! Os gorilas, olha isso, mano! Dois gorilas vão cair direto na boca do T-Rex também. Que isso? Ficou preso ali no cimento e foi direto pro nariz, mas morreu também. O carinha do Minecraft e não conseguiram pegar caiu direto na garganta do T-Rex. Olha isso. Cheio de pedaço dentro da garganta. Ele podia engolir, né, cara? Godzilla. Pegaram nas patas do Godzilla e ele tá caindo direto na boca do T-Rex, mano. Mas tem uma chance, ele pode conseguir eliminar o T-Rex. Tem essa chance, cara. Mas ele não conseguiu porque o T-Rex é muito forte, mano. Será que alguém vai conseguir? Será que nesse react alguém... A galinha. É uma galinha? O que é isso? É um peru? Uma galinha? Um pato? O que é isso, mano? Eu acho que eles sobrevivem. E não conseguiram direto na garganta do T-Rex. Esse foi direto mesmo, mano. Bob Esponja, direto também. Mano, eu acho que ninguém vai conseguir sobreviver ao T-Rex. O Mario Gordão, um salvou. Um gorila conseguiu pegar. Eu acho que ele vai salvar, mano. Foi nada. Direto na garganta. E foi... Olha, virou uma chuva. E agora... Olha o tamanho desse... Desse gorila, mano. Um gorô super de enfrentão. Olha... Mano, eu acho que esse pode ganhar, hein. Foi nada, cara. T-Rex cortou ele em pedaços. Aí, Hidra. Olha, pegou... Nossa! Conseguiram. Ah, não. Soltou, mano. E caiu com tudo no chão. Que isso, mano. Fizeram um gorô maior que tudo. O gorô, ele mesmo segurou na estrutura de concreto. E só o pé dele é maior que o T-Rex. Mas ele não deu conta e foi eliminado. Megalodon. Megalodonte é o Megalodon ou é o Tubarão Branco? Não, é o Tubarão Branco. Será? Ih, foi. Olha, um salvou. Dois. Um salvou. Sai nadando. Direto. No meio dos dentes, cara. E agora, o que é isso? Um minotauro rei? O que é isso, velho? Comente aqui em vários comentários que geralmente vocês sabem o que é e o Abut não sabe. Foi direto. E salvou. Um conseguiu salvar. E foi eliminado. Galera, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Olha isso, cara. Caraca, eliminado. Segundo desafio. Tente passar sem morrer pela passarela dos espinossauros. Mano, olha isso. Colocaram um monte de espinossauro gigantesco com umas bocas vermelhonas prontos pra acabar com todo mundo. Nossa, vai ser engolido, velho. Olha isso. Entrou dentro da boca do espinossauro. Olha e não morreu, mano. Que legal. Olha o tamanho da língua do espinossauro. Mano, pegou. Agarrou nos dentes. Foi cortado. E eliminado, velho. O arqueiro primeiro já foi eliminado. Agora o golem de lava. Mano, mas ele é muito lento. Talvez um tigre conseguiria escapar. Um tigre rapidão passando pelo meio. Talvez ele ia conseguir passar pela passarela de espinossauros. Chegar no final. E eu acho que tem um porco ali no final. Ó, pegou. Pegou. Travou nos dentes. Olha o tamanho da boca do espinossauro, mano. Explodiu e foi eliminado. O guerreiro. O guerreiro com lança. Cara, será que alguém vai conseguir chegar no javali? Será que alguém vai conseguir chegar no final da passarela dos espinossauros? Cara, eu acho que sim. Eu acho que até o final dos desafiantes consegue. Ó, isso. Agarrou nos dentes. E foi eliminado. De novo, cara. Cachorro infernal. Ih, cachorro infernal. Eu acho que talvez você... Ó. Nossa. Pegou. O rabo tinha pegado no dente. Só que ele conseguiu. É a chance. Será que vamos ser o primeiro vencedor? Ah, no último, mano. Não, último nada. Nos últimos. Vai conseguir. O último... Conseguiu, mano. Se ele passar... Passou e chegou. Não tem javali. Ele chega na bandeira. Vitória do cachorro infernal. Caraca, hein? Achei que ninguém ia vencer. Alossauro. Eu acho que é o Alossauro. Alossauro, vai lá, cara. Dinossauro contra dinossauro. Eu acho que é o Alossauro. Alossauro, se ele for bem ligeiro e ir desviando das bocas dos espinossauros, ele vai conseguir. Mas ele precisa ser muito ligeiro e muito desvião. Olha, ele tá feliz, hein? Eu acho que ele vai conseguir. Pegou na perna no último espinossauro. Se ele não escapar agora, ele é eliminado. Caraca, hein? Lobisomem. Eu acho que o Lobisomem consegue. Ele é super rápido. Ele abaixa as costas e sai... Ah, não acredito nisso, cara. E as costas dele ficaram presas no dente do espinossauro. Próximo desafiante. Pesar sombrio, hein? Esse cara é forte, cara. É um dos guerreiros mais fortes desse jogo. E, mano, bem pegou no braço. Ah, não, cara. Até agora, só o Cachorro Infernal, hein? Talvez ele consiga. O pesar sombrio. Tá quase chegando, hein? Ah, não. Bem no meio da boca do espinossauro. Segura, cara. Eliminado. Próximo. Agora o guerreiro de machada. Esse cara aí é bom, mano. Eu aposto... Ah, cara. Só porque eu falei que eu... Nossa. Ele voou lá pra longe o machado. Gorô gigantesco. Cara, você tem chance, hein? O Gorô tem uma vida gigantesca. E olha isso. Nossa, mas o cara é gigante e cabe dentro da boca do espinossauro. Não tem como, mano. Até agora, só o Cão Infernal, hein? Ó. Ih, foi pego. Três espinossauros segurando o Gorô. Mano, o dente do espinossauro do tamanho da cabeça do Gorô. Eliminado e caiu lá embaixo, mano. Agora o cabrito. O cabritão. O bode. O ligeiro. O super veloz. Eu acho que vai... Ah, ele vai passar. Olha os pulos que ele dá. O bode vai ser o segundo vencedor da passarela de espinossauros. E não é que ele conseguiu. Saltando, saltando. Chegou na bandeira vitória do bode ligeirinho. Antes de continuar pro próximo desafio, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Porque agora o desafiante tem que chegar até o javali e passar por essa navalha aqui e não ser atingido pelas balistas giratórias. Primeiro desafiante, o dinossauro pescoçudo e os novos dinossauros rapidões. Já se lascaram, né? Ó, Velociraptor. O louco ia falar que ele ia vencer. Esse cara... Ó, o Velociraptor pode vencer porque ele é super ligeiro. Conseguiu. Chegou no javali flavejante. E esse migão chegou? Ah não, mas terminou. Levou na cabeça e morreu. Três dinossauros. Espinossauro e esse... Não lembro o nome, velho. Pegou. Bem... Cara, antes de fatiar a cabeça dele, ele já foi eliminado. Vai lá, Gorô. Gorô seguindo seus discípulos. Jogadores de... De âncora. O Wolverine passou. Esse foi. Esse foi pro Beleléu. E aquele ali eu acho que pegou também. Pô, cara. Mas a lâmina travou. Só que eu acho. O Wolverine chegou, hein? Ó, essa armadilha tem mais gente conseguindo vencer. Esses daqui eu duvido, mano. Esses daqui, velho. E daí o Stegosaurus eu acho que foi também. Roblox, Saitama. O Saitama vence, cara. Ele é invencível. Olha isso. Olha, o Roblox é invencível também? Ih, Saitama. Saitama se der bem... Ih, travou ele. Só que o carinho do Roblox é invencível também. Ele tá andando com as pernas de pau. O Saitama morreu. O cara, ele não era invencível. Não! Que isso? Calma aí. Caraca, uma orca, um tubarão branco e um Megalodon. Qual a chance disso não dar certo? Eles são muito esticadão, cara. Eles são muito compridos. Foi lá. Os caras são muito compridos, ó. Ó. Ó, ó. Já foi. Ih, tem uma piranha. Passou. Passou nada. Caraca, hein? Foi, velho. Olha a boca do Megalodon. Cara, o que é essa língua do Megalodon, mano? Demais, né? Pegou. Olha, passou. Foi. Cor... Passou, passou. Conseguiu. O Goro... Ih, Goro. Foi, mano. Caraca, foi pra baixo. Bob Esponja. Homem-Aranha. Ih, e aquele cara ali. Homem-Aranha. Ó. Uh, uh, rapaz. Ô, o Homem-Aranha é bom. Ele tá desviando bem. Ele fez um Matrix ali. Cara, o Homem-Aranha vai vencer. Eu não acredito nisso. O Homem-Aranha venceu e chegou até nas balistas, hein? Pô, mas por que não deu que ele venceu? Ô, logo, mas ele venceu. Ah, cavalos, um monte de guerreira. Agora a quantidade vai ser vencer. Caraca, o cavalo já foi, hein? Chegou. Ô, louco. O cara atirando ali, mano. Olha, o guerreiro de uma espada só conseguiu a vitória, mano. Animais selvagens. Rinoceronte já foi. A girafa tá com tudo, hein? Girafa levando o peito. O urso polar vai ser o primeiro a chegar e devorar o javali e já ser eliminado também. E jogado pra longe. Olha isso, velho. Próximo desafio. Que isso, mano? Ah, olha os espinhos giratórios. Tem um carinha ali do guarda-chuva, que é a isca. E será que vai vir os animais, os dinossauros, os animais selvagens aqui de cima? Ih, rapaz. Vocês não vão ter chance nenhuma, mano. Primeiro... Ó, e as lâminas são super afiadas. Eu não acredito que esse cara vai passar. No final, no último. Ó, não é tão difícil assim. É na sorte. O Homem-Aranha e o Roblox são... Ah, esse time vai vencer. Ih, o Saitama passa. Saitama... Ó, passou. Cara, eu acho que alguém vai... O Saitama foi eliminado, então o negócio é forte, hein? O Homem-Aranha também e esse carinha no último foi eliminado. Quem será que vai conseguir vencer esse desafio, hein? Esse é difícil. Shrek? Caraca, velho. Ó, o carinha do Thor já foi. Mano, tô torcendo pro Shrek. Shrek, Shrek, Shrek. Ó, tem o Mario Gordão ali em cima também. Galera, é o seguinte, ó. Já pensei na palavra secreta. Comente aqui em vários comentários. Mario Gordão. O Mario Gordão, que é o nosso personagem de todo vídeo, de React. Comente aqui em vários comentários. Mario Gordão. E o Shrek resolveu ficar dormindo ali. E agora em Robozões... Tartaruga, nem o Robozão já foi. Eu vou esperar alguém vencer esse desafio. Ó, o cara ajudou. O cara ajudou porque ele travou a primeira lâmina, mas os bestas... Ó. Ó, esse cara vai vencer. Esse cara vai vencer. Não venceu, ele não é invencível. Vários macacos. Wolverine vai na frente. Passou. Passou. Ih, quase que ele passou. Ô, mano. Será que ninguém vai vencer? Ó, o Goro. Vem, Gorozão. O Goro vai passar. Passou nada. Será que o Goro chegou vivo? Se ele chegou... Pô, não chegou. Ninguém vai vencer esse desafio, cara. Muito difícil. Agora tudo isso aí vence. Esqueleto vai na frente. Já levou... O Cachorro Infernal. O Cão Infernal é bom. Levou também. Ninguém vai vencer? Explodiu. Já leva os dois juntos. Tem alguém vivo ainda? O pesar sobre o Cão Infernal está vivo? Que isso? Um peixe... Um peixe... Aí vai passar. O peixe vai conseguir. Passa, passa pra ganhar. Ah, mano. Era um Javali Peixe, velho. Se ninguém ganhar agora, não tem como. Nem a Hydra, cara. Que isso? Nem a Hydra, velho. Ninguém foi capaz de vencer o desafio das lâminas cortantes. E com esses dinossauros caindo para serem eliminados nas lâminas cortantes, tentando eliminar... Olha, acho que já alguém vai conseguir. Que isso? Galera, é o seguinte. Se você está gostando desses vídeos de React, deixa muito like e comenta a nossa palavra secreta para eu continuar trazendo esses vídeos maneirões. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Mano, deixa os comentários aí. Comenta o que você quiser. Dá dicas de jogos, dicas de React. Comenta aí embaixo que o Abut está respondendo. E me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. O Venom chegou e quase venceu. Valeu e tchau! 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 Tchau!